Olá turma do Sexto Ano 1, vamos direto ao ponto, direto à correção das atividades anteriores, ok? Já vamos agora então minimizar essa tela minha aqui e eu vou mostrar para vocês a correção das questões anteriores que eram da página 15, se não me engano página 15 e vamos seguindo as próximas ali. Deixa eu só aumentar a tela para ficar melhor, ok? Vamos lá, continuando. Deixa eu abrir a tela, preenche o quadro a seguir. Então nós tínhamos agora um quadro, o Google não é agora não, dá licença. Temos um quadro para preencher, então tinha lá, preencher o quadro a seguir utilizando os conhecimentos apremidos no capítulo. Camada crosta ou crosta, a espessura dela estava escrita aqui, cerca de 30 quilômetros, sobre os continentes, enfim. E as suas características? Então observa bem, vou passar rapidamente, falar algumas características importantes dela. Na crosta superior continental, predominam rochas graníticas com silício e alumínio em sua composição. São graníticas porque elas são de origem vulcânica, tá? Granito é uma rocha chamada rocha magmática, ok? Na crosta inferior, localize-se sobre os oceanos, predominam rochas basálticas, que tem em sua composição silício e magnésio. Também é de uma origem magmática, uma rocha de origem do magma, ok? Camada do manto superior, sua espessura, apresenta profundidade de até 670 quilômetros. É a mais espessa que nós temos aí praticamente, ok? Então vamos lá. A placa basáltica mais pesada mergulha sobre a placa granítica, que é a mais leve. Essa é uma das características dela. Por quê? Porque ela fica flutuando sobre o magma, o manto superior onde está o magma. E aí ele fica sustentando a crosta terrestre ali. A espessura do manto inferior. Lembrando que o manto é um só, mas pela constituição física dos componentes que estão derretidos naquele magma, você tem que o manto inferior tem uma profundidade talvez um pouco maior e também que tenha mais calor, mais temperaturas mais altas. Então a sua profundidade vai de 671 quilômetros a 2.900 quilômetros. Então aí pouco mais de 2.000 quilômetros, né? É no manto que ocorrem processos geológicos importantes na organização do planeta, por ser constituída basicamente pelo magma, um material fluido e viscoso, essa camada é responsável por eventos significativos que atingem a crosta, como terremotos, vulcanismos, formação de montanhas e o modelado do relevo. Em seu interior, a temperatura pode chegar a até 3.000 graus Celsius, ou seja, é a parte ali do planeta que tem muitos minerais e rochas derretidas, onde fica a maior parte do magma do nosso planeta. Núcleo externo está situado entre profundidade de 2.900 quilômetros e 5.100 quilômetros. Apresenta uma composição similar à do núcleo interno, contendo também cerca de 10% de oxigênio. A consistência de sua estrutura não é sólida, como no núcleo interno. Seu estado físico é um fluido macio que, por causa das altas temperaturas, proporciona a ocorrência de correntes de convecção. Essas correntes de convecção que vão trazer a movimentação do magma ali no interior do planeta. No núcleo interno, está situado a mais de 5.100 quilômetros de profundidade e tem um raio de cerca de 1.300 quilômetros, ou seja, é a parte do centro da Terra, o mais interno ali. Então, tem essa característica dele, que ele é uma bola de ferro sólida, e justamente ele é sólido por causa da grande, da altíssima pressão que tem sobre ele, de toda a massa da Terra sobre o núcleo interno que está exercendo ali, na verdade, a força da gravidade. É mais ou menos assim. Ele puxa tudo para ele e todos comprimem ele como se ele ficasse pressionado por tudo que está ao seu redor. E ele é uma bola de ferro sólida, justamente mesmo com altas temperaturas, que podem chegar até 5 ou 6 mil graus Celsius. Número 2, o estudo do interior da Terra ainda não pode ser feito pela observação direta. Qual é o meio utilizado para esse estudo? Então, assim, não tem como você ir lá no magma estudar. Não tem, é muito quente. Então, o que eles fazem para descobrir como que é o interior da estrutura terrestre? Ele é feito, então, por alguns aparelhos e o principal é o sismógrafo. O sismógrafo, ele mede as ondulações, as ondas que são geradas no interior da Terra, geralmente provocadas por tremores, por terremotos que acontecem pelos movimentos das placas tectônicas. Então, esse aparelho é chamado de sismógrafo. Ele é um registrador, digamos assim, dos sismos, que são esses abalos, que são essas ondas geradas pelos choques entre as placas tectônicas. Vamos lá. Como se chama o processo, na questão 3, como se chama o processo em que o magma circula no interior do planeta por causa das elevadas temperaturas? Explique como ele corre. Isso é um processo que eu falei anteriormente na tabela, que são as correntes de convecção. Elas são geradas pela diferença de temperatura dentro do próprio magma, dentro do próprio manto, principalmente. O manto inferior é mais quente e o manto superior é mais frio, entre aspas, mais frio do que o inferior, no caso. Então, o que acontece? Quando ele vai esquentando, sendo esquentado ali pelo núcleo, ele vai subir. Ele vai para a superfície, vai buscar a parte mais alta, que no caso alta seria para a superfície terrestre. Aí ele se resfria novamente e volta para baixo, fazendo como se fosse uma panela de pressão fervendo ali. E você imagina ali que tenha uma água viscosa, com uma sopa viscosa, e a cenoura vai e volta ali dentro da panela de pressão. Mais ou menos isso. Dá para fazer uma analogia, ok? Isso, vamos da página 15 agora para a página 18, se não me engano. Isso, página 18. Temos ali então uma caça-palavras, um exercício de caça-palavras, que era para encontrar as principais placas tectônicas. É claro que não tem todas aqui nesse caça-palavras, mas encontramos na vertical a antártica, a placa da antártica, a indo-australiana, desculpa, falei vertical, mas é a horizontal a antártica, a indo-australiana, a africana e a norte-americana. E na vertical, a eurasiana, que é da Europa e Ásia, a placa de Nazca e a placa pacífica. Então nós temos essas principais. Claro que tem outras, como a placa sul-americana, que tem o Brasil, por exemplo, é importantíssima para nós, mas não foi mencionada aqui nesse caça-palavras, ok? Questão 2. O que indicam as setas presentes no mapa? Aqui no mapa das placas tectônicas existem umas setas. Se você observar e não tenha conhecimento do conteúdo, você vai falar, essas setas aí não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Por exemplo, uma está indo para a direita e outra para a esquerda. Falamos em geografia que uma placa tectônica, no caso essa placa africana, nesse caso aqui, essa parte dela está indo para o oeste. E aqui está indo, desculpa, está indo para a leste, para a direita no mapa. E a placa sul-americana está indo para o oeste. Então, se uma vai para o oeste e a outra vai para o leste, elas se afastam, gerando aí a saída do magma no fundo do oceano Atlântico. Então, você vê que algumas estão indo em uma direção, outras em outra, enfim. Elas estão caminhando praticamente para uma região. Essa africana, ao mesmo tempo que ela se afasta para o oeste, ela vai em direção, seria um nordeste aqui, porque você vê que essa direção dela vai em direção aqui à placa eurasiana, que geram alguns acidentes geológicos que vão formando aqui, por exemplo, os Alpes que nós temos na Europa. Vamos lá para a próxima questão. 3. O Brasil está localizado em qual placa tectônica? Já até falei anteriormente, é a sul-americana. E o Brasil, é um detalhe importante, não sofre muito abalos sísmicos, porque ele está localizado justamente no meio da placa. Olha que as bordas estão aqui e o Brasil está bem no meião aqui, no centro da placa tectônica sul-americana. Quem sofre mais com os abalos sísmicos ou terremotos ou vulcões são aqueles que estão próximos desses encontros ou afastamentos de placas, certo? O Brasil está mais livre desses problemas sísmicos, ok? Vamos lá. Agora, para a última página de correção, que seria a página... que seria, não, que é, né? A página 22... 23, cadê? Desculpe. Vamos ali. Página 20... O computador está lento, página 26. Vamos lá. Escreva o conceito para os respectivos termos listados a seguir. Mineral. O que é o mineral, então? Um corpo natural sólido e cristalino formado como resultado da interação de processos físico-químicos em ambientes geológicos. Então, esse é um tipo de substância que é criada ali no interior da Terra. Rochas são agregados sólidos de um ou mais minerais. Está vendo? Então, a rocha é um conjunto de minerais. E o minério é um agregado de minerais rico em determinado mineral ou elemento químico, que gera uma questão econômica. e ele tem, então, assim, uma questão econômica e comercial envolvida para o seu nome. Então, o minério de ferro, o minério do ouro, o minério de petróleo, eles têm, principalmente em sua característica, o valor econômico, o valor comercial. Já o mineral pode ser uma água, pode ser um quartzo, pode ser um outro tipo de mineral que não é tão... Não tem uma questão econômica tão valorosa, assim, tão valiosa, aliás. Então, nós temos, então, aqui rochas que são formadas por agregados, que são esses minerais. Dois. Qual o principal desafio ambiental quanto à exploração mineral? Para se alcançarem recursos minerais, é necessário arrasar os ecossistemas acima deles, o que, além da perda de espécies, pode ocasionar poluição ambiental e desequilíbrios variados nos sistemas naturais do planeta. Então, infelizmente, para você explorar os minerais do solo, da terra, das rochas, você tem que deteriorar esse ambiente, esse ecossistema. Se existe uma floresta ali, e aí eles encontram no solo, no subsolo dessa floresta, minérios, eles vão destruir a floresta para pegar esses minérios, infelizmente. Então, é uma questão aí de economia ligada à questão de exploração ambiental, que é muitas vezes prejudicial ao meio ambiente. O que diferencia as rochas magmáticas intrusivas das magmáticas extrusivas? A palavra já fala, intrusivas, in é dentro, extrusivas, é as que estão fora. Então, o que dá a diferença entre elas? Então, vamos aqui pela resposta. As rochas magmáticas intrusivas foram formadas pelo processo lento de solidificação do magma no interior da crosta terrestre. As extrusivas foram geradas pela solidificação do magma na superfície terrestre. É mais ou menos assim. Enquanto a terra estava sendo formada e o magma, a terra virou uma bola de fogo, uma bola de magma, com o tempo foi se resfriando a parte de fora, a parte mais superior ali. E aí, começou a solidificar o magma. Já depois de muitos e muitos anos, também começaram as erupções vulcânicas, que expeliram esse magma para fora ali dessa superfície, para fora do manto, no caso, por cima dessa crosta terrestre. Essa rocha que sai e forma uma crosta em cima da anterior, ela é uma chamada rocha extrusiva. Ela saiu de dentro, é exterior. E a intrusiva é que ficou solidificada no interior ali da crosta terrestre. Foi aos poucos sendo solidificada pelo magma ali. Quatro. Se de três exemplos para cada tipo de rocha cegueiro, rochas magmáticas. Então, existe o basalto, o granito, diorito, andesito e o diabásio. Os mais conhecidos, pode ter certeza, são o basalto e o granito. Ok? Talvez você nunca ouviu falar desses outros tipos, mas o basalto e o granito e o diabásio, que é muito parecido com o basalto, aqui, o diabásio, eles são rochas vulcânicas, magmáticas, que são conhecidas principalmente pela construção civil. Se você vai pegar uma rocha para construir lá e pega a brita, a brita são fragmentos dessas rochas aqui, tanto do granito quanto do basalto. São mais rígidas, são mais fortes do que pegar uma rocha de arenito, que a gente vai ver ali embaixo. Sedimentares, calcário, argila, salgema, carvão mineral e petróleo. Aqui ele não citou uma que é muito conhecida, que é o arenito. O arenito também é uma rocha sedimentar, mas as mais conhecidas também de vocês, talvez seja calcário, argila, que vocês já viram, que é formada por um pózinho bem fino e geralmente ela tem uma constituição de água. O salgema, o carvão mineral, tem muito de Santa Catarina na região de Criciúma, Tubarão ali, aquela região tem bastante carvão mineral. No Brasil, inclusive, a maior reserva de carvão mineral em Santa Catarina fica aqui. E o petróleo, talvez vocês não achavam que o petróleo era um tipo de rocha, ele não é uma rocha, ele é um minério, um mineral, que se torna um minério pelo alto valor comercial, e fica dentro das rochas, certo? E aí ele fica ali ocupando esse espaço da rocha para poder tirar de um tipo de um óleo, né? E as rochas metamórficas? Gnice, Ardosa, Mármore e Xisto. Se vocês nunca ouviram falar delas, talvez já ouviu falar do Mármore, que tem nas piras, que tem nos banheiros, nos shoppings. Talvez eu já ouviu falar da Ardosa, que é um tipo de piso também, que utiliza um piso meio cinza. Gnice, o Gnice tem muito ali na região do Rio de Janeiro, o pão de açúcar, aquele morro que tem, que é bem bonito, formado por Gnice. Questão 5. O que são rejeitos de mineração e qual é a sua destinação? Vamos à resposta. São os resíduos do processo do beneficiamento mineral. Esses rejeitos são armazenados em imensas áreas delimitadas por regiões de maior altitude. Na falta dessa característica, são construídas barragens de concreto, reforçado ou de solo, e fragmentos de rocha, compactados em terraços para conter o volume de rejeitos armazenados. Então, se você lembrar, no Brasil, você já deve ter ouvido falar sobre algumas barragens, na verdade, duas barragens que foram arrebentadas pela força da água e que geraram problemas no Brasil. Principalmente a barragem de Mariana e a última, que foi a de Brumadinho, lembra? Então, era uma barragem de contenção de resíduos de mineração. E esses rejeitos, esses resíduos de mineração, podem conter elementos químicos que são prejudiciais à natureza e aos próprios seres humanos. Ok? Bom, fechamos ali, então, até a questão 5. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, vai lá na nossa aula, na quinta-feira de manhã, que a gente já esclarece qualquer outra dúvida. Ok? Valeu, então. fica aquele abraço do professor e continue com a aula agora.